Fala, tocador de violão! Nesse vídeo eu vou te ensinar o exercício que vai destravar a tua técnica. Eu vou te ensinar o exercício que vai levar você para o outro nível, tá? O que eu vou te mostrar aqui, mano, vai desbloquear uma habilidade aí que você nem sabia que tinha para tocar violão. Então, cara, fica comigo até o final desse vídeo aqui e não perde nenhum detalhe dessa aula. Vai! Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Lucena. Seja muito bem-vindo aqui a esse canal e a esse vídeo. Eu convido você a se inscrever nesse botão aqui e dar uma olhada também no meu Instagram que está passando aqui. Tem muita coisa top por lá também. Cara, é o seguinte, vamos lá passo a passo fazer esse exercício aqui juntos, ok? Não precisa nem de tablatura, tá? A gente vai só entender um conceito aqui e fazer juntos esse exercício. Antes de começar, eu só quero dar um aviso bem importante aqui. Presta atenção. Esse exercício aqui não é fácil, tá? Não é fácil. Porque às vezes as pessoas comentam aqui, Vitor, mas isso é difícil. Você está querendo se exibir. Isso não é fácil. Gente, presta atenção. Exercício não é para ser fácil. Exercício é para ser difícil. Se você não tem dificuldade, se não tem desafio, você não está exercitando. É muito importante que você entenda isso, tá? Porque se você faz algo que está muito fácil, você não está exercitando. Você não vai para a academia pegar leve. Você vai para a academia pegar pesado. Se você for para a academia e pegar leve demais, você não tem resultado. É a mesma coisa, tá? Então, exercício tem que ser difícil. Você vai treinar, estudar até ficar fácil. Aí você vai ver o resultado acontecer. Aí você passa para outro mais difícil e assim por diante. Entendeu? Pegou, né? Esse código aqui, tá? Isso serve para muita coisa no violão aí e na vida também até. Então, vamos lá. Entender esse exercício aqui, olha só. Presta atenção. A gente vai pegar casa 5, tá? 5, 6, 7 e 8 aqui do violão. Essas casas são só para exemplo. Pode ser em qualquer outra casa, mas eu acho que aqui fica bem confortável. Então, casa 5, 6, 7 e 8 do violão. Você vai distribuir, olha só, muito simples o seu indicador. Médio, anelar e mindinho. Um dedo para cada casa. Indicador na casa 5, médio na casa 6, anelar na 7 e mindinho na 8. Tranquilo? Você vai colocar todos os seus dedos pressionando a terceira corda, corda sol, ok? Então, corda sol, casa 5, casa 6, casa 7 e casa 8. Vai colocar os quatro dedos assim. Aqui, aqui já começa o exercício. É bem importante que você tenha uma boa postura aqui da sua mão esquerda, senão você não vai conseguir fazer e não vai trazer um resultado bacana. Então, é muito importante que você tenha uma pegada correta. Para solar mesmo, uma pegada de solo, tá bom? Não é assim, ó. Não, não faça isso. Assim, ó. Não, não, não. Você vai vir por cima. Os dedos tem que pegar sempre por cima. Assim, olha só. Percebe? Olha como está a minha mão, como meus dedos vêm por cima. Não é assim. Não, meu dedo vem assim. É igual um prego, 90 graus assim com a corda, tá bom? Meu polegar, olha só como meu polegar está mais baixo. Está abaixo do meio do violão. Não está lá em cima, não. Está abaixo do meio aqui. É difícil de mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha só meu polegar, como está mais baixo, ó. Está vendo? Do meio para baixo do violão. E eu mantenho esse espaço aqui, ó. Vê como tem um espaço aqui entre o meu polegar, meus dedos e o braço do violão. Está vendo? Eu não fico pregado aqui, não. Tem um espaço bom aqui, tá bom? Você vai precisar disso para poder ter abertura. Tranquilo. Organizou essa posição aqui, qual que é o lance? Você vai mexer um dedo de cada vez, ok? Olha só. Você vai manter os quatro dedos paradinhos. Após organizar essa posição, bem legal, você vai fazer o quê? Você vai mover apenas um dedo de cada vez, tá bom? Então, olha só. Primeiro, vamos mover o dedo indicador. Faz comigo aí, olha só. Tira o indicador. Deixa os outros três paradinhos. Não mexe os outros três. Não mexe. Tira só o indicador, deixa ele livre, ok? Tranquilo, conseguiu. Eu sei que aqui já pode não ser tão fácil para alguns, tá ok? Mas isso é muito importante para a tua independência dos dedos. Isso aqui reflete em tudo na sua técnica de violão, tá bom? Ok, tirei só o indicador. Você vai levar ele lá em cima, olha, na sexta corda. Na mesma casa. Os dedos não vão mudar de casa, ok? Os dedos são sempre nas mesmas casas que estão. 5, 6, 7, 8. Vou levar ele lá em cima. Aqui você pode tocar se você quiser. Tá bom? Depois disso, olha, eu vou trazer esse dedo indicador lá para a primeira corda. Mesma casa. Sem mexer os outros três, tá bom? Posso tocar se eu quiser. Então, aqui já começa o primeiro exercício. Depois disso, eu posso voltar para o centro, né? A terceira corda vai ser o nosso centro. Então, estou no centro, vim em cima, toquei, posso voltar para o centro, desci, toquei, voltei para o centro. Você vê que eu estou mexendo apenas um dedo, apenas o dedo indicador. Os outros dedos não se mexem. Esse é o primeiro passo desse exercício, tá bom? Se está meio difícil para você ainda, dá uma pausa, treina um pouco para poder continuar, ok? Treina uns três minutos aí para você acostumar um pouco. Você vai ver, se você for treinando uns cinco minutos, você já vai começar a acostumar. Então, é uma questão de ir treinando e ir percebendo, tá bom? Ok, a mesma lógica você vai fazer agora para o dedo médio, tá bom? Aqui já vai ser um pouco mais difícil. Você vai manter todos os dedos paradinhos e vai mover apenas o médio. Vai jogar ele lá em cima, ó, na sexta corda, ok? Tira ele, mantém os outros três, não mexa os outros três, tá bom? Eu sei que fica querendo mexer, os outros querem vir junto. Você vai se concentrar para não deixar isso acontecer. Pronto, levou ele lá em cima na sexta corda. Pode tocar se quiser. Voltou para o centro e agora você vai descer ele, ó. Tirou, primeira corda. Tá bom? Então, esse é o segundo passo do exercício. Na verdade, o segundo passo é fazer a mesma coisa, só que com outro dedo, tá bom? Mesma coisa. Você vai mexer agora só o médio. Leva lá em cima, volta para o meio, leva lá embaixo, volta para o meio. Leva lá em cima, volta para o meio, leva lá embaixo. Volta para o meio. Só isso, ok? Você vê que os outros três dedos não saem do lugar, ok? Se você estiver sentindo dor a essa altura, pode dar uma descansada, tá bom? Eu mesmo estou começando a sentir um pouquinho de dor aqui, sinceramente, tá? Então, pode dar uma descansadinha, entendeu? Bem pouca no caso aqui que eu senti, né? Mas se você estiver sentindo mais, enfim, tá bom? Então, pode dar um descanso aí para não maltratar muito a tua mão esquerda. Vamos lá, vamos pular o anelar que ele vai ser mais difícil? Vamos para o mendinho. Mesmo exercício. Todos os dedos paradinhos, eu vou tirar só o mendinho. Eita, deixa ele livre. Mantenha os outros três no lugar. Leva ele lá em cima. Volta para o meio. Leva ele lá embaixo. Volta para o meio. Leva ele lá em cima. Volta para o meio. Leva ele lá embaixo. Volta para o meio. Esse é o exercício. E aí, por último, não menos importante, a gente vai fazer isso com o anelar. Mas depois eu vou dar um plus ainda, tá? Um plus ainda nesse exercício aqui. Vem comigo. O anelar vai ser o dedo mais difícil, tá? Porque é meio que natural que você mexe ele e o médio ou o mindinho fica querendo vir junto, tá bom? Então, aqui é o ponto mais importante, né? Na verdade, então, esse é onde você tem que praticar mais. Porque eu sei que é mais difícil. É mais difícil para 90% das pessoas, tá bom? Então, assim, bem devagar, tá bom? Acerte o teu posicionamento. Se teu posicionamento não estiver legal, vai ficar ainda mais difícil. Então, faz o posicionamento da forma que eu expliquei lá no começo do vídeo, ok? Então, tirou só o anelar. Tirou o anelar, deixou ele livre. Manteve os outros dedos paradinhos no mesmo lugar. E leva lá em cima. Se precisar aqui, talvez você precise vir mais ainda com a mão por cima, para o seu dedo poder alcançar aqui, ok? Então, fique atento nisso. Olha só como é que minha mão vem mais por cima, tá vendo? Para eu conseguir pegar. Porque se o meu dedo estiver parado, vai ficar mais difícil. Então, eu venho mais aqui e levo lá em cima. Volto para o meio e desço. Tá bom? Então, aqui o anelar, ele tem todo um controle aqui, ó, do posicionamento aqui também da tua mão como um todo. Percebe? Aí, veio lá em cima, voltei para o meio, desci. Olha como volta aqui a minha mão para eu conseguir colocar. Percebe? Coloquei lá embaixo. Meio. Em cima. Meio. Embaixo. Meio. Em cima. Meio. Embaixo. Meio. Ok? Aqui eu estou fazendo até com a mão parada. Mas, talvez, você precise fazer essa movimentação aqui para te facilitar. Ok? Cara, dito isso aqui, eu sei que já não está tão fácil, tá bom? Eu sei que já é brabo. Já é brabinho, tá? Para muita gente. Então, é algo que você precisa fazer com bastante calma, tá bom? Mas, tira cinco minutos. Cinco minutos ali por dia é o suficiente, tá? Se você só conseguir fazer com o indicador primeiro, faz só com o indicador. No outro dia, você faz com o médio. No outro dia, você faz com o mindinho. Percebe? E vai aos poucos. Você vai perceber como isso vai refletir na tua habilidade aqui da mão esquerda, cara. Para você conseguir fazer as escalas, padrões melódicos. Para você acostumar com acordes mais complexos, né? Isso tudo influencia. Porque a gente está trabalhando a coordenação motora como um todo. Ok? E, cara, se você quiser saber o que fazer com essa habilidade toda que você vai desenvolver. Aprender a solar no violão mesmo, né? Utilizar as escalas, os padrões melódicos. Escala maior, menor. Pentablus, pentatônica, arpejo, mano. Dá uma olhada aqui no primeiro link na descrição para você conhecer o Improvisação Criativa, tá? Lá eu te ensino a improvisar solos no violão em qualquer tipo de música de uma forma bonita, criativa, com técnica. Inclusive, tem um módulo lá só de exercício brabíssimo para você desenvolver a sua técnica também. Então, quando terminar esse vídeo aqui, clica lá no primeiro link que está na descrição para conhecer. Ok? E para a última parte aqui desse exercício, qual que vai ser o lance? Você vai fazer a mesma lógica, presta atenção, só que com dois dedos ao mesmo tempo. O que vai dobrar a dificuldade, talvez, né? Então, ao invés de mover apenas um dedo, né? Isso aqui eu já até recomendo para você que já tem uma habilidade maior, né? Você que já está um pouco mais, né? Já está um pouco mais amigo do violão aí, você vai conseguir fazer isso. Para quem está iniciante, realmente não vai ser recomendado, tá bom? Aqui é um pouco too much, demais. Tá bom? Beleza. Então, o que você vai fazer? Você vai mover dois dedos de cada vez. Estou com os quatro aqui. Vou mover primeiro só esses dois, o médio e o indicador. Então, o anelar e o mindinho ficaram parados. Eu vou levar um dedo em cima e outro embaixo. No caso, eu levei o médio lá em cima e o indicador para baixo. Vou voltar para o meio e inverto. Um em cima e outro embaixo. Volto para o meio, em cima e outro embaixo. Percebe? A mesma lógica, tá? Acho que não precisa explicar muito, não, né? Dá para entender e só de ver e fazer, você consegue perceber. É a mesma lógica, só que dois dedos ao mesmo tempo. Quando um sobe, o outro desce. Pronto. Depois você vai fazer a mesma coisa com todas as combinações de dedos possíveis. Dois dedos, tá bom? Vou fazer com esses dois agora. Anelar e mindinho. Um desce e o outro sobe. Volto para o meio, um desce e o outro sobe. Oh, tirei o dedo, ó. Volto para o meio, um desce e o outro sobe. Bem mais difícil. Depois você pode trazer para outros dois dedos aqui. Por exemplo, indicador e médio. E mantém o... Aliás, indicador e anelar. E mantém o médio e mindinho. Então, você sobe um, desce o outro. Volta para o meio. Sobe um, desce o outro. Percebe? E a mesma combinação com os outros também. Médio e anelar. Anelar e mindinho. Indicador e mindinho. E médio e mindinho. Ok? Assim, cara, eu sei que é brabo. Isso aqui que eu estou te passando é brabo mesmo. Tá bom? Mas vai trazer muito resultado. Ainda mais você que já tem alguma habilidade, né? Você já treinou o cá do violão. Então, você talvez esteja pronto para desafios maiores. Para você poder estar evoluindo. Porque, como eu falei no início da aula, sem desafio não tem evolução. Concorda comigo? É sobre isso, né, cara? Então, assim, para você mesmo, eu recomendo muito o Improvisação Criativa. Lá você atende a solar do zero e dominar as escalas, os arpejos, com muitos padrões melódicos. E aprender a ser criativo, utilizando essas escalas e desenvolvendo também a sua técnica. A teu favor de fazer música. Clica lá. Está acabando esse vídeo aqui. Dá uma olhada lá. Primeiro link aqui na descrição. Gostou dessa aula, cara? Então, rebenta o dedo no like e compartilha com aquele seu amigo que também vai gostar desse conteúdo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus. E eu encontro com você em um desses outros vídeos que está passando aqui na tela. Valeu! Fuuu!